A justiça determinou a prisão preventiva de duas pessoas investigadas por participação em um possível esquema de compras de toneladas de mercadorias e depois sumir com a carga. É o resultado da Operação Fallery, desencadeada em cidades dos vales do Mucuri e Rio Doce. Os policiais civis procuram toneladas de mercadorias que foram desviadas. Eles investigam supostas fraudes em transações comerciais. Em um restaurante em Governador Valadares, um suspeito de receptação foi levado à Delegacia de Polícia Civil. Além da cidade, equipes de Malacaxeta e Teoflotone participam das ações. As investigações foram realizadas em Governador Valadares, em Minas Gerais, e Alcobaça, na Bahia. Dois suspeitos que tiveram a prisão preventiva decretada pela Justiça foram localizados e recolhidos à Delegacia. As buscas em locais suspeitos de armazenar queijos e derivados foram avaliadas pela Vigilância Sanitária. Tudo ficará apreendido até o fim das investigações. A polícia quer saber se os investigados cometeram crimes de excelionato, receptação qualificada e fazem parte de alguma organização criminosa. De acordo com as investigações, os dois suspeitos compravam grandes quantidades de queijos e derivados, toneladas de mercadorias que eram levadas para um determinado ponto. E antes que o pagamento fosse efetuado, eles frustravam, eles bloqueavam os boletos bancários. E assim ficavam com a mercadoria e as vítimas com o prejuízo. Em Governador Valadares, uma grande quantidade de mercadorias de origem suspeita foi apreendida. Uma pessoa foi presa sob suspeita de receptação qualificada. As investigações continuam para encontrar as mercadorias e provar se há responsabilidade dos suspeitos no possível esquema.